O que são boas práticas? Como implantar as boas práticas na prática no serviço de alimentação? Se você é um profissional da área de alimentos, tem interesse em atuar com consultoria, você precisa continuar comigo nesse vídeo. Eu sou a Mayra Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. Então vem comigo! A gente ouve muito falar de boas práticas, não é mesmo? Principalmente se você é um profissional da área de alimentos ou um estudante dessa área. Boas práticas é um tema muito comum, faz parte do nosso dia a dia nos estudos e até na vida profissional. Mas afinal, o que são boas práticas realmente? Na prática, dentro do serviço de alimentação, o que são essas boas práticas? Segundo a RDC 216, que é o nosso regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, boas práticas são procedimentos que devem ser adotados pelo serviço de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Ou seja, são procedimentos que são adotados no dia a dia pelos manipuladores, pela equipe de cozinha, por quem tem ali contato direto com os alimentos, ou até mesmo um contato indireto. Por exemplo, um garçom, um atendente de balcão, não está ali manipulando o alimento, mas está ali servindo os clientes. Todos esses cuidados precisam ser tomados para que o alimento seja seguro e que a qualidade dele seja mantida em todas as etapas do processo, desde a saída lá do campo, até o alimento na mesa do cliente ou nas gôndolas de supermercados. Então, todo cuidado é pouco quando a gente pensa em boas práticas e quando a gente pensa em segurança dos alimentos. Qualquer falha nessas operações podem colocar em risco esse alimento e, consequentemente, a saúde do consumidor, a segurança desse consumidor. Então, boas práticas têm a ver com o estabelecimento que toda a sua estrutura, toda a sua edificação, todos os equipamentos, todas as bancadas, todos os móveis, tudo o que tem ali, tenha o objetivo de proteger esse alimento. Isso também vale para todas as operações realizadas no estabelecimento, desde a higienização e organização do local, então, todas as áreas precisam estar limpas e organizadas, sem objetos em desuso, sem acúmulo de sujeira. O cuidado em relação às pragas, então, o ambiente limpo e organizado é um ambiente que se evita naturalmente as pragas. Quando tem acúmulo de sujeira, coisas muito amontoadas, são ambientes ideais para as pragas se instalarem e se proliferarem ali. Então, o ambiente limpo e organizado já ajuda a manter a qualidade e a segurança desses alimentos. Também as etapas de preparo dos alimentos, todo o cuidado ali na manipulação para evitar a contaminação cruzada, evitar qualquer tipo de contaminação dos alimentos é essencial. Também durante o recebimento e o armazenamento dos alimentos, ter atenção na hora de receber, ter atenção na hora de armazenar, ter equipamentos que conservem esses alimentos na temperatura segura. Então, uma outra forma de a gente evitar riscos de contaminação e manter a qualidade e a segurança desse alimento é com o controle de temperatura também. Isso também faz parte das boas práticas. A padronização dos processos com os POPs também ajuda muito a evitar falhas, porque quando a gente realiza uma operação sempre do mesmo jeito, a gente evita erros que podem levar para esse tipo de contaminação. Então, no dia a dia, na rotina do estabelecimento, todos os cuidados necessários devem ser tomados para evitar riscos de contaminação. E ainda temos que lembrar da higiene dos colaboradores, a higiene pessoal, a lavagem de mãos, uniformes limpos, não usar adornos, unhas curtas, sem esmalte, unhas limpas, né? O cuidado aí com a sua própria saúde também vai contribuir para que o alimento já segure. Então, todas essas ações, né? E claro, falei aqui de uma forma resumida, são boas práticas, são procedimentos adotados, né? Com esse objetivo de garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Então, se você tem dúvidas sobre isso, deixa aqui embaixo desse vídeo. Estou aqui também para te sugerir mais dois vídeos que vão te ajudar a entender melhor esse assunto. Se você quer entender mais de consultoria, você precisa maratonar esse canal. Temos mais de 600 vídeos disponíveis para você, para te ajudar no seu crescimento, no seu aprendizado. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!